Renato Paim, de volta pra Curitiba, está ao lado de um torcedor do Atlético Pararaense. A gente quer saber a expectativa, né Paim? Saber se estão confiantes. Aí é a voz de um deles, Paim. É isso, HG. Tô aqui com o seu João. É o Joca aqui conhecido. Tá animado? Qual que é a expectativa? A gente queria saber, o pessoal lá de Minas Gerais quer saber como é que tá o clima aqui pros torcedores do Furacão. Estão esperando mesmo que vai conseguir essa virada, esse 4, 5 a 0, um bom jogo? Ou o senhor já desanimou geral? Não, eu não me desanimei. Eu acho que o Atlético Mineiro é um grande time. Não vejo assim como muito fácil uma reversão, a gente tá ciente. Mas a torcida do Atlético tá muito confiante, sempre esperançosa. A gente acredita muito no espírito de luta. Podemos não reverter, mas vai ser um jogo muito disputado aqui. Pode ter certeza, aqui em Curitiba vai ser muito bem disputado. Estamos com fé, confiança. Joca, o Alberto Valentim é um treinador que não tá com aquele prestígio todo. Muita gente já tá fritando ele. Qual que é a sua opinião? É um bom treinador? Precisa de mais tempo? Ou às vezes ele é muito defensivo? Ou inventa demais? Demora pra mudar? Qual que é a sua opinião sobre ele? É, eu acho que ele foi um pouco defensivo no jogo, no primeiro jogo, lá em Belo Horizonte. Eu acho ele um bom técnico, é muito esforçado, estudioso. Eu gosto do jeito dele. Pegou numa época aí, talvez um pouco difícil, já no meio do caminho. Mas eu tenho confiança nele. Eu gosto dele, os jogadores têm confiança. E ele é aberto. Ele tem um diálogo muito bom com os jogadores. Eu tenho muita confiança, eu gosto dele. Deixa eu te perguntar também agora, primeiro, sobre a permanência do Nicão. Você acha que ele deve ficar? É um jogador aí que fez história, mas tá pra sair, né? Não renovou o contrato ainda. Ele deve ficar? Eu acho que o Nicão tem que... Pra mim, pra nós, torcedores aqui, que acompanhamos muito de perto, eu acho que o Nicão deveria ficar. Mas é profissão. Cada um tem o seu objetivo. Eu acho que ele tem um objetivo. Ele passou por grandes dificuldades, que a gente sabe, como pessoa. É um grande jogador. Eu acho que... Eu espero que ele alcance aquilo que ele deseja, que ele merece. É uma pessoa que merece mesmo, de verdade. Eu gostaria que ele ficasse. Seu Joca, o Everton tem uma pergunta, né? Não é isso, Everton? Fala a pergunta aí que eu repasso aqui pro seu Joca. É, porque como torcedor tradicional, Paim, como torcedor tradicional do Atlético Paranaense, o que o Joca achou da mudança do escudo, da mudança do desenho do escudo, do H no nome, todas essas mudanças que foram proporcionadas aí há cerca de um ano e meio, dois? Como é que ele viu tudo isso? Eu achei muito interessante, bacana, um negócio, digamos assim, que tem que ser atualizado. Eu acho que o nome do clube foi diferenciado dos atléticos, né? Então, hoje nós somos mais conhecidos, acredito, pelo H, né? O Atlético, eu acho que é diferenciado pelo nome, pela estrutura que tem hoje e a gente sabe que o Everton é um atleticano mineiro de primeira e um grande abraço e eu espero que vocês assistam um bom jogo, tenham um bom resultado e que tudo corra bem. Que vocês estão sendo bem recebidos aqui e que continue assim. Se Deus quiser, vai dar tudo certo. Clima de passe, né? Qual que é o seu palpite pra logo mais? Ah, eu acho que o Atlético ganha de 2 a 0, o Atlético Paranaense. Infelizmente, não vai dar pra reverter, mas eu acho que nesse caldeirão aí, com a tampa fechada, vai ser difícil alguém ganhar. Vai ser complicado, é, Everton? Vou deixar os outros palpites pra vocês daí, viu? Beleza, pai, dê um grande abraço no seu Joca aí por mim, nosso respeito, nossa admiração. Entregou, pô, não é possível. Como é que eu faço agora? Depois do Joca falar, se eu negar aqui, não vai adiantar nada. Beijo pra você, pai, bom trabalho aí, abraço pro seu Joca também.